E aí, família! Tudo beleza? Carlão Vlogs trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Família, o vídeo que eu vou trazer hoje vai ser um vídeo explicando como instalar o pisca. Aquele pisca que já é o próprio mesmo, que sai com três saídas, sem precisar bater pro lado, sem nada. Vou mostrar aqui pra vocês qual que eu tô falando, qual que é o do pisca que eu tô falando. Família, eu tô falando desse pisca aqui, ó. Desse pisquinha aqui, ó. Esse pisquinha da hora, chavoso aqui, ó. Entendeu? Ó, como eu falei, ele tem três saídas, ó. Um fio azul, um preto e um vermelho. Aí, família, como eu já fiz um vídeo, eu fiz um vídeo explicando certinho, mais curto, lá no meu Instagram. Quem não quiser, Ronspo, ver esse vídeo aqui, dependendo do tamanho que ficar esse vídeo aqui, tem o mais curtinho lá. Deve ter, acho que uns três minutinhos de vídeo lá só. Então, quem quiser, o link do meu Instagram vai estar aí embaixo na descrição. Quem quiser, dá uma passada lá, fica à vontade. E voltando pro vídeo aqui, família. O fio, os fiozinhos que eu falei, só esses daqui, ó. Vou mostrar certinho pra vocês, ó. É o azul, o preto que eu emendei esse pedacinho, ó. De azul aqui, porque ele tava muito curto. E o vermelho aqui, família. Vamos ver se vai focar. Minha caminhada tá meio ruim hoje. Vamos ver se vai focar. Aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver, não dá, família? O vermelho aí, ó. Focou, ó. Também, família? Pra quem não sabe desmontar o painel da Titã 160, que a minha é a Titã 160. Você tem que parafusar, ó. Tem quatro parafusos pra vocês tirarem. Tem, ó. Tem um do meio aqui, ó. Vou mostrar aqui na frente, que é muito mais melhor pra vocês, ó. Ó. Tem um aqui do meio, que tem uma borrachinha. Tem um da ponta aqui. O outro na ponta aqui, ó. E um aqui embaixo, família. Aqui embaixo aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Aqui, ó. Não tá meu dedo aqui, ó. Bem aqui, ó. É quatro parafusos, família. Quatro parafusos. Que você tem que tirar para desmontar o painel certinho. E para instalar aqui, família, não tem segredo, ó. Entendeu? Vou mostrar mais detalhado aqui para vocês, ó. Os três fiozinhos que eu falei com você aqui, ó. Azul, o preto e o vermelho. Eu desci pelo chicote do punho da moto, meu original, ó. Aí saiu aqui, ó. Os três fiozinhos, ó. Aí aqui, ó. O fio azul. E desse lá de cima. Eu emendei no disjuntor da moto, já mesmo original, ó. Sem precisar... Sem precisar desmontar. Sem precisar cortar fio. Não perde a garantia da Honda, nem nada. E o vermelho, ó. Eu coloquei aqui, ó. Isso de disjuntorzinho laranja. Do outro lado do pisca aqui, ó. Que é o pisca original, ó. Que é o fio original da moto. Não precisou cortar nada. O vermelho eu coloquei aqui. E o preto, que é tipo neutro. Que é negativo. Eu emendei no punho aqui, ó. No chicote aqui, ó. Que é o original da moto. E me dei num fiozinho cinza aqui. Vamos ver se vai focar pra eu mostrar certinho pra vocês. Quer ver? O fio que eu tô falando pros gente aqui, vamos ver se vai focar certinho, ó. Quer ver, ó. É um cinza e preto que tem bem aqui no meio, aqui, ó. Vamos ver se vai focar a câmera. Foca aí. É esse cinza aqui, ó. Cinza e preto, ó. Vamos ver se dá pra eu mostrar pra vocês de cima. Aí, vamos ver se vai focar. Não vai focar, família. Aí, ó. Tá vendo? Aqui é melhor pra ver, ó. É esse fiozinho cinza aí. Você vai me dar... Vai colocar. E eu mesmo, eu vou passar... Eu mesmo vou passar cola quente, ó. Uma cola quente ali pra não... Tipo, se acaso vamos pôr aí na estrada de terra. Pra no soco, ele não se pulgar pra cima. Aí, eu vou passar uma cola quente aqui, ó. A única coisa que vocês vão precisar, família. É uma fita. A chave de fenda pra você montar a frente da moto. Um pedaço de fio que eu fiz aqui. O gozinho do azulzinho aqui, ó. Um pedacinho de fio maior. E só, família. Entendeu? Não tem muito segredo. Fazendo isso porque eu fiz aqui, ó. Depois que vocês irem me dar aqui, ó. Um fiozinho cinza aí, ó. Cinza e preto. Tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou ligar a chave, ó. Ó, o painel tá ligado, ó. Vou bater pro lado, ó. Não precisa bater pro lado, ó. Piscando normalzinho aqui a seta, ó. Tá? Ó, o outro lado não tá piscando. Aí eu venho aqui, ó. Ó, aí eu deligo aqui, ó. Ó, vou deligar. Tá desligado, ó, família. Agora eu venho perto do botãozinho aqui, ó. Tá piscando ali, pá. Agora você vem aqui, ó. Ó. Os dois lá, as quatro, na verdade, tá piscando certinho. Entendeu, família? Não tem segredo, né? E foi isso, família. Entendeu? O vidinho foi esse explicando, bem explicadinho. Deixa aí nos comentários se eu ajudei o seis. Se eu posso, dependendo, deixa algumas dúvidas aí. Pra mim, pesquisar pra vocês e trazer pra ajudar vocês aí. O vidinho foi esse. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra ajudar. Se o seu amigo nunca viu um vidinho desse explicando bem certinho. Certo? Compartilha com ele. Ó, tem um vídeo lá, de um cara lá, mano. O cara soube explicar mais ou menos, ou bem. Deixa aí nos comentários aí como que eu expliquei também. E se eu te ajudei. Entendeu? Então é nóis, família. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais. E até o próximo vídeo. Falou, hein? E até o próximo vídeo.